Olha só, voltei das férias com tudo, estamos ao vivo com o Mandocast, pra quem tá acompanhando então aqui junto com a gente no YouTube essa versão ao vivo, tá vendo que eu tô com o celular na mão, é que o pessoal tá ó, pelo Instagram também, a gente tava fazendo aqui um ao vivo, né, eu com a nossa convidada que eu já apresento agora pra vocês, só que antes também quero dar um alô geral, independente do horário aí pra você que acompanha com a gente nos tocadores, isso mesmo, porque o podcast, o Mandocast, fica disponível na sexta-feira em todos os tocadores, Spotify, Dizer, Amazon, todos mesmo, você pode acompanhar sempre seguindo aí, Mandocast então, no tocador que você mais curtir, tá bom? E ao vivo, sempre aqui pelo YouTube, quinta-feira, 8 horas da noite, YouTube Terra do Mandu, um alô aí pra galera que tá pelo Instagram, pra quem chegou com a gente já pelo nosso YouTube, né, E agora, acompanhando aqui ela junto com a gente, ela chama Bia, mas é conhecida mesmo como a Bia que canta, boa noite Bia! Boa noite, boa noite galera que tá aí, vindo, e né, tudo bem? Tudo jóia, ótimo, né, melhor ainda pra essa animação, que você sempre é aquela pessoa auto-astral, simbora! Ó, muito feliz de estar aqui, que legal, tá aqui no podcast do Terra do Mandu, e eu achei aqui lindo pra começar, olhei e falei, nossa, olha essa estrutura, tô muito honrada de estar aqui galera, que bom que vocês estão aí ouvindo! Aí ó, pra quem tá acompanhando já conhece aqui, pra quem tá pelo Instagram, a gente acabou de mostrar, a gente tá encerrando aqui, viu, essa transmissão no Instagram, porque agora você corre pro nosso YouTube Terra do Mandu, boa noite aí pra quem tá no Insta, e pra você que tá aí juntinho com a gente, quer participar? Então vem junto pelo nosso chat, o YouTube tá sempre disponível pra você, as nossas programações ao vivo, tem essa interação geral, bem bacana, você pode perguntar, pode comentar se você já cruzou com a Bia fora do Brasil? Não é só a Zé dela não, é ela mesmo, porque ela já passou em 25 países, gente! É mochilão, coragem e curtição! Ah, é bom demais! Eu falo que, pior que você começou a falar, como se fossem tópicos, mas muita gente fala assim, qual que é o segredo pra viajar? Assim, a primeira coisa é coragem, assim, porque a primeira coisa não é dinheiro, muita gente acha que é dinheiro, mas você pode fazer um mochilão na sua região, pode ser uma coisa pequena, você vai falar, não, quero fazer um mochilão na Europa, né? Tudo bem, claro, vai custar mais caro, mas pode fazer um mochilão aqui na região, o sul de Minas tá aí cheio de lugar maravilhoso, então, entendeu? Muitos locais com perfis diferentes, né? Exato, perfis diferentes, você fala, ah, não, mas mesmo assim precisa de dinheiro. Cara, eu garanto que viajar, quando você sai com a mochilão nas costas, é mais barato do que, às vezes, cinco jantares que você faz aí na noite, sabe? Então, eu defendo muito que a primeira coisa é coragem, a segunda é cara de pau, você tem que se jogar um pouco, e a terceira é um sorriso no rosto da educação, porque quando você é massa e tá sempre alegre, as pessoas abrem as portas pra você, então as coisas vão acontecendo, assim. Olha só aí, você falando, a gente vai dar mais detalhes aí sobre como viajar, dar dicas, também contar um pouquinho dessa sua história, é, eu quero que você comece falando, então, a Bia é uma moça nova, a gente pode falar aqui. Claro, sou jovem. Muito jovem, é ela, gente, é filha de uma pessoa que já foi tema do Manducar, isso mesmo, nosso programa automotivo, do seu Dimas Curió, como ele é conhecido, porque ele é criador de Curiosa aqui em Pouso Alegre, e foi fazendo essa matéria há cerca de um ano atrás, aqui pro Terra do Manducar, que eu conheci a Bia. E, como eu tava te falando antes, nos bastidores, o que me marcou naquele dia foi, né, a questão de você chegar, teu pai chamou a gente pra tomar um café, eu e o Maxon depois na matéria, você chegou de repente, vocês querem que eu toque uma música pra vocês? Eu lembro direitinho, sentou, pegou o violão, sentou lá, aquela mesa com pão de queijo, café muito gostoso, teu pai na maior simpatia, tua mãe tava mais quietinha, acho que dentro de casa, que eu não lembro de ter visto. Acho que minha mãe não tava em casa. Naquele dia, é. E, de repente, você solta esse vozeirão todo, meu senhor, eu e o Maxon, a gente olhou pro outro, tô louco. E depois de lá pra cá, o que a gente tem visto, graças a Deus, é com todo o trabalho que você desenvolve, ter crescido o nome A Bia que Canta, aqui na nossa região. Fez umas parcerias bacanas, né, como você participou da La Salle La Ette também, que a gente até divulgou aqui no Terra do Mandu, e você fez uma parceria, por exemplo, com Davi, com o pessoal de Santa Rita, e eu acho que você tá crescendo e, ao mesmo tempo, se percebendo como uma camaleoa, né, que você se adapta a diferentes situações, a diferentes cenários musicais. Sim, eu acho que essa é uma das minhas principais características, assim, se você for definir a Bia, isso foi desde criança, assim. Eu sempre fui uma pessoa de me adaptar muito ao diferente, não à toa esse lance de viajar, por exemplo, eu ia pra um canto e pro outro sozinho, e sempre onde eu ia, eu me adaptava muito bem, as pessoas falavam, ah, tem algum lugar que você moraria, todos, todos eu fui me adaptando. Coitiu todos? Todos. E acho que na música não seria diferente, então essas coisas que vieram acontecendo, eu não consigo olhar algo como completamente excludente na minha vida, então por mais que às vezes eu não toque tal estilo de música com muita frequência, ou não escute tanto outro estilo, sempre tem algo a aprender, então assim, igual os meninos que eu venho tocando junto agora, pô, eles me ensinam pra caramba, sabe, e eu ensino eles em outras coisas, e essa troca da vida é muito massa, então eu acho que esse crescimento, eu fico muito feliz de você falar isso, é muito porque eu me entrego bastante e tento sempre aprender um pouco, então de tudo eu gosto, eu gosto de me, de aprender um pouco em tudo mesmo, sabe, de me jogar mesmo, e é isso, e vamos que vamos. E assim tem seguido nos últimos anos mais ainda, porque intensidade, o que não falta, né? Ah, com certeza, com certeza, não dá pra faltar intensidade, entrega, assim, e, pô, você falou de fazendo parcerias e tal, tem muita gente que acreditou em mim desde o começo, assim, então eu fico muito feliz com isso, sabe, eu lembro no dia que você estava lá em casa, que você foi pra filmar os casos do meu pai, você me falando assim, ó, a gente vai abrir o podcast Terra do Mandu, quero você lá, hein, eu falei, pô, vai ser um prazer, e tal, e aqui estou, e as, aqui estou, galera. Com essa dívida, ó, e você na hora falou que toparia, né, que depois era só a gente combinar. Super, foi só chamar que eu estou lá. Aham, gente, só pra deixar claro, em junho, até tentei, só que a Bia estava fechando a cheia, por quê? Pra artista, quinta-feira, sexta-feira, sábado, é muito difícil, né? Sim. Graças a Deus, ela conseguiu uma vaguinha aí na agenda e pôde vir hoje, e eu queria que você comentasse quando a música começou a fazer parte, assim, de uma das coisas mais importantes da sua vida, né, assim, dos seus sonhos. Certo. A música, ela faz parte da minha vida, assim, desde criança, mas dessa forma como o trabalho, digamos assim, dela ocupar um espaço maior, tem pouco tempo, vai completar dois anos no final desse ano que a música está dessa forma maior. Mas a música eu comecei muito cedo a gostar, então meu avô era sanfoneiro, o pai do meu pai, que você conheceu, o senhor Anésio, eu tenho um primo por parte de mãe que sempre tocou contrabaixo, então eu tive influências de muitos vieses, assim, meu avô, eu ouvia a música caipira demais, o domingo na casa da minha avó, meus primos, aliás, um salve pros meus primos, sempre me apoiam, sempre estão presentes, e a gente sempre ouvia na casa da minha avó, então eu ia domingo almoçar na avó, meu avô tava lá tocando sanfone, música caipira, e eu tive de outros lados ouvindo muito rock'n'roll, então essa multiplicidade que você falou, é desde o comecinho, acho que, da minha formação como pessoa. No entanto, foi de dois anos pra cá, porque antes eu sou formada em publicidade, eu sempre trabalhei com marketing desde que eu terminei minha faculdade, e eu vinha trabalhando sempre com isso, né, trabalhei em algumas empresas em São Paulo, trabalhei fora do país também, na época que eu tava fora, e aí, quando eu voltei pra Pouso Alegre, trabalhei aqui um tempo também, e aí foi depois, quando eu fui trabalhar com meu pai, nos Curiosos, a música começou a ter mais tempo na minha vida. Então, o impulso foi com os Curiosos. Foi, com os Curiosos, porque aí, o que acontece, eu trabalhando em casa, estando lá de boa com meu pai, assim, em quesito maleabilidade de tempo, porque Curio é 24 horas, quem trabalha com animal sabe, não tem pausa. Às vezes eu ia no boteco, tocava um pouco de violão, isso, isso, aquilo, e aí começou uma coisa, tipo, Pô, por que você não toca? As pessoas olharam pra mim, eu falava, não, eu não sou musicista, eu não trabalho com isso. E aí, depois eu fui crescendo e tomando isso como verdade dentro de mim, mas a música sempre esteve presente. Pô, a questão é que eu nunca achava que eu era boa o suficiente pra usar isso como trabalho, mas depois eu olhei pra mim e falei, pô... Percebi a sua capacidade, né, menina? É isso, vi aquilo que eu sou boa, a gente tem que olhar pra si e saber o que é bom, e saber aquilo que a gente tem que melhorar. É por isso que tem que tá aberto a parcerias, tá aberto a aprender, tá aberto sempre a ouvir os mais experientes e tal. Não, porque aí muita coisa eu sei muito, mas em outros anos eu não sei nada, então tá há dois anos da minha vida a música, assim. Você pensou em colocar o teu nome artístico como Bia Curió ou não? Pô, eu pensei, eu pensei, assim, é... No começo eu não tinha esse nome artístico, aliás, um salve pra minha amiga Bibi, tatuadora, Bibi Tatu, muito obrigada, foi ela que deu esse nome, a Bia que canta. É, na verdade, lembrando que é sempre o A, não é Bia que canta, é A Bia que canta. A Bia que canta, qual Bia? É porque, tipo, Bia é comum, né? Qual Bia? A Bia que canta. Então, o Bia Curió eu até pensei, mas, assim, foi uma coisa que eu optei de não colocar, porque eu vejo um moralismo atualmente na sociedade muito grande quanto a criação animal. E meu pai cria Curió há muitos anos, eu cresci no meio da criação, é uma coisa completamente legal, e com todos os documentos do Ibama, meu pai é apaixonado, meu pai é a pessoa, desculpe aí veterinários, biólogos, mas a pessoa que eu conheço que mais entende de animal é o meu pai. Eu falo que meu pai é um veterinário empírico, e ele tem muito amor a isso, mas muita gente hoje olha com olhos muito críticos à criação animal. Então, porque o pássaro tá dentro da gaiola e tal, então eu falei, cara, eu não quero associar ao Curió justamente pra não ter esse bloqueio de cara sem a pessoa ouvir a minha voz, sem a pessoa olhar e falar, pô, Curió é um passarinho, ainda que o nome Curió seja de origem tupi-guarani e signifique amigo do homem. Então eu sempre levei isso, quando eu viajava bastante, né, porque eu tava no mochilão, eu falava que eu chamava Curió pelo mundo. Curió era eu, né, batendo asas aí. Mas na música foi mais por isso que eu decidi não colocar o nome Bia Curió, por conta de eu ver uma resistência das pessoas na sociedade atual em olhar, em julgar algo sem conhecer. Então eu falei, não, deixa eu falar só da música, porque eu não quero que alguém tenha alguma espécie de bloqueio sem antes conhecer o trabalho, e isso existe muito, né? E depois disso, então, agenda cheia, desde quando você se enxergou como o maior profissional que você é, e abriu espaço também pra essas parcerias bacanas que tem surgido. Acho que foi crescendo pouco a pouco, eu acho que isso que é o legal das coisas, acho que todas as pessoas que eu admiro pelo sucesso delas, começaram pouco a pouco, assim, ninguém, eu não comecei com nenhum investimento de alguém, não teve nenhuma coisa tipo, não, vamos fazer isso, fui eu indo pouco a pouco. Então eu comecei, eu tocava, eu não tinha mesa de som, por exemplo, eu tocava, eu ligava o microfone e o violão direto na caixa de som, o que não é legal, né? A gente sabe que não faz a masterização, você que manja de som, galera que da equipe sabe disso, mas eu falei, não, deixa eu dar um passo de cada vez, deixa eu ver se vai dar certo. Então no começo eu tocava um sábado, uma semana, eu não tocava mais, na outra era uma sexta e sábado, depois na outra semana eu não tinha nada, porque as pessoas estavam me conhecendo. Foi por isso que eu alinhei muitas redes sociais junto comigo, pra mostrar meu trabalho, coisas que as pessoas não são obrigadas a saber que você tá ali, então você tem que mostrar pras pessoas, certo? Então eu comecei a investir muito em redes sociais, meu tempo, investi meu tempo, e aí veio crescendo gradativamente, mas eu acho que tem um bom tempo aí que a agenda tá bem cheia, e eu fico muito feliz com isso, das pessoas gostarem, me darem espaço pra isso, mas veio crescendo gradativamente, assim, não foi algo de uma vez, assim. E você comentou das redes sociais, hoje você conquistou quantos seguidores, depois desses dois anos de trabalho árduo, né? Ah, acho que foi uns 4 mil, assim. É, vai fazer dois anos em dezembro, de novembro pra dezembro que eu canto, e foi os 4 mil, assim. Poderia ter sido mais, assim, se você pensar em estratégia de rede social, mas acho que cada um tem o seu tempo, a sua velocidade, pensar que são todos orgânicos. São orgânicos, é isso que a gente vê, porque hoje em dia tem muita gente que tem, nossa, 300 milhões de seguidores, só que quando você vai olhar a pessoa, ou faz muito impulsionamento, o que é claro, também é uma estratégia de marketing, né? Mas muita gente compra seguidores, né? Então, isso não é legal, porque você não tá atingindo o pessoal que curte o teu trabalho. É igual eu falo, muito orgulho, a gente fala que o Terra do Mandu tem cerca de 270 mil seguidores, somando as nossas redes sociais. Só que a gente tem um trabalho focado no orgânico, então, ou seja, quem olha aí, ó, pra quem quer investir no Terra do Mandu, por exemplo, a gente não tem aquele número lá, não significa que nós estamos impulsionando, ou estamos comprando seguidor, não. É o pessoal que, graças a Deus, é quem entra e começa a seguir, porque curte o trabalho. Significa que alguém viu alguma... Isso pra arte legal, é. Com certeza, significa que alguém viu uma notícia do Terra do Mandu, falou, caramba, esses caras aqui, eu acho que é verdade o que eles falam, acho que eles falam de uma forma, vou seguir. Então, a pessoa acreditou na verdade de vocês, na forma de vocês de comunicar a verdade. Então, eu tento fazer meu trabalho dessa forma, pra que quando alguém fala, ó, Bia, agora você é influencer também, se eu influenciar alguém, é do meu jeito. Então, se eu falo que algo é bom, é porque é bom para mim, eu acho bom de verdade. Então, meus apoiadores... Eu posso agradecer meus apoiadores aqui? É, que fica o merchan. Mas se quiser agradecer, no geral, a todos eles, pode ficar à vontade. Assim, a todo mundo que segue com você. Enfim, então, meus apoiadores... Tá bom. E... É porque eu gosto mesmo, assim. Então, tipo, podia vir outra marca e falar comigo, ah, você... Mas eu tenho que gostar, eu tenho que estar acreditando naquilo. Então, é... Eu acho que essa verdade é o que faz o orgânico crescer, assim. A pessoa olhar e falar, ah, não, é de verdade. Pô, tá arrumando... Ah, eu gosto mesmo do que eles fazem, então. E hoje você pretende seguir um estilo dentro da música ou não? Ah, eu tenho um estilo bem pop. Eu falo que meu estilo é pop, no real sentido da palavra, assim, de popular. Eu acho que até você fazer o seu autoral e lançar o seu autoral, Eu acho que todo artista que ainda tá fazendo covers, assim, Eu acho que é... Ele flutua muito dentro das coisas. Acredito eu, na minha visão. Então, como eu sou uma pessoa que gosto de muita coisa, Pra mim não é uma dificuldade eu me adaptar, Dependendo de onde eu estou tocando. Então, se eu vou tocar numa... Num evento de pessoas mais jovens, Eu toco mais músicas que estão mais no rádio. Pessoas mais velhas, eu toco mais clássicas. Você fala, ah, caramba, você se vendeu. Não, eu gosto de tudo isso que eu tô tocando mesmo. É que eu tento mais ir no caminho daquelas pessoas. O que eu não gosto, eu não vou tocar. Então, eu acho que hoje, pra eu definir um estilo, Seria pop mesmo. Minha pergunta foi principalmente porque você contou Que quando criança, então, se mesclava, né? O sertanejo, a moda de viola, por exemplo, A sanfona, Ao rock'n'roll. Então, você imagina, você de um extremo ao outro. Com certeza. E aí, nessa experiência de vida, então, Transita também, hoje, a Bia que canta. Exatamente, exatamente. Eu até brinco com o nome, a Bia que canta, Tem a Bia que come, a Bia que viaja, A Bia que isso e aquilo, essas múltiplas passas, né? Bem camaleão mesmo, você falou isso. Então, essa sou eu mesmo, assim. Então, de ter esse show bem múltiplo, Quando eu canto um modão de viola, assim, Que meu pai gosta pra caramba. Ele fica no orgulho dele, ó. Ah, ele fica feliz. É bem nessas raízes que eu tenho e tal. Mas eu não faço um show só sertanejo. Eu gosto de falar, pô, qual o estilo? Cara, eu não faço um show só sertanejo. Se for só sertanejo, tenho amigos pra indicar. Se for um show só de rock e tal, Ah, chama eu com a Matita, Que é um rock bem pop, aliás. Salve pros meninos. Mas eu sou dessa forma mesmo. Eu sou bem camaleão mesmo. Então, acho que tem uma palavra que... Identifica bem essa... Resume bem como é a Bia que canta. É isso daí. Muito bem. E a gente pode aproveitar e ter um som bom Da Bia que canta. Vamos fazer um som. Deixa eu pegar o violão aqui. Um segundo, hein, turma. Gente, quem quiser, então, vai participando. Eu vou deixar aqui o YouTube aberto Com o chat pra você ir comentando, Perguntando, tá? Colocando aí, né? Qualquer comentário que você queira. E também, claro, pode participar Pelo nosso Manduzap 3530250138 Pelo YouTube é melhor Que eu já vejo aqui direto, tá? Então, é mais rápido até Pra gente conseguir entrar. Já vou aproveitar e ver... Antes de você abrir o som um pouquinho Já veio aqui algumas participações Já vou mandar um salve pra galera, né, Bia? Você falou falando isso Que em casa, todo mundo ligado No Terra do Mandu Pela TV no YouTube. Pela TV no YouTube. A mãe já colocou lá na TV Pra todo mundo assistir. Até os cachorros estão assistindo lá em casa. Bem, aqui junto também, ó Júlia Sartores Bia Maravilhosa Tô já no aguardo por aqui É... Kleber Martins Lindinha, sabia? A Letícia Rodrigues Colocou Orgulho da Família O Matheus Druns e Amigo Solou linda demais Uma das pessoas mais... Valeu, Matheusinho Ó, mais fantásticas Que eu já conheci Tô substituindo a palavra aqui, viu, Matheus? Na noite Cleiton Pereira Falou Grande Cantora E ainda falou Yellow Aí falando das lojas, né Tudo mais É... Então, aí eu queria que você fizesse Um som, né Baseado no que você tem Tocado mais Nos últimos tempos Massa demais Pô, Nara Muito obrigada Mais uma vez Muito obrigada pelo espaço Se você ainda não tá inscrito No canal do Terra do Mandu O momento é esse Isso mesmo Até porque você vai receber Todos os conteúdos Como o da Bia que canta E como podcast Segue aí Ativa o sininho Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau I go out by myself And to look across the water And I think about the things What you're doing And in my head I'll paint a picture Cause since I've come on home Well, my body's been a mess And to mess I'll change your hair And to wear your lighter dress Why don't you come on over Stop making a fool out of me Why don't you come on over Valerie Valerie Yeah Valerie Yeah Valerie Why don't you come on over Valerie Salve, a Bia que canta, gente Deu pra perceber como é que ela canta com amor Pela música? Ah, eu gosto, Bia É um negócio que eu me entrego, assim E é muito louco Até voltando que você já falou Sobre Ah, quando a música entrou na sua vida Dessa forma e tal A música Agora é a primeira vez Que eu faço algo na minha vida Que o meu trabalho Eu me entrego Total a minha personalidade Aquilo Até já comentei algumas vezes sobre isso Porque por mais que você Em qualquer trabalho Você que A pessoa que se entrega ao trabalho E dá o melhor de si Ela tem o eu dela, né Na música Eu não consigo fazer um show Se eu não soltar esse jeito Bia espontâneo de ser Não dá pra alguma hora Eu pegar e desligar E falar assim Ah, não Agora eu vou ficar Mais de boa Mais quietinha Ela não tem esse modo Descontraída para retraída Não tem esse modo Esse modo assim Ai Acho que vai descer O que? Foi? O violão Tava descendo um pouquinho o braço Acho que ele tá Cansou Escorregando É o Jojo Meu violão chama Jojo Ela tem até nome Tem nome, tudo tem Então é parceiro E o Kulele? O Kulele é menina Chama Tinkle Tinkle Aí ó, tá vendo gente Falando isso Vai ter música com o Kulele hoje? O Kulele ficou Você não sabe Fui mexer nele Porque eu achei que a gente Ia ligar o instrumento Na mesa Na mesa E o Kulele O captador dele tava ruim Aí eu falei Não, nem vou levar Pra não agarrar Se eu soubesse Que ia estar assim No seco Iê Vacilei Mas o Kulele é muito massa Porque falando sobre Minhas viagens É um instrumento musical Que me acompanha Porque pô Não tem como você levar Um violão O tempo todo O mochilão ainda Nossa Mas no mochilão O Kulele é muito fácil Você chega Encostou ali Qualquer lugar Então imagina Você tá num outro país Você tá indo fazer um passeio À tarde Pô, vai com o Kulele na mão E tá tudo certo E eu fiz muito isso Isso é muito legal Agora vamos falar um pouquinho Nessas viagens Vamos Porque a Bia, gente Ela viaja E não é assim A pessoa fechou um pacote E ela foi Não É com a cara e com a coragem Programado, claro Porque daí você faz Um estudo de onde você quer ir Pra ver os locais Que você quer conhecer E vai na raça De mochilão, né Mochilão, pra quem não sabe É um estilo de viagem Diferente Onde, por exemplo Você escolhe um local Do Brasil Ou de qualquer outro país Exato E aí você vai Fica normalmente Em pontos mais baratos Até em hostel, né Você vai contar um pouquinho Desses detalhes pra gente Mas você constrói, né Uma vivência cultural Ainda muito mais direta Com a população Daquele local Entre outros É um jeito super econômico Mas mais aventureiro É tipo assim Um nível hard da viagem É Eu acho que Assim Hoje em dia Quase não tem muito Esse nível hard Digamos assim Eu acho que é uma questão Mais de perfil Tem gente que não gosta De viajar Não é o perfil da pessoa E tá tudo bem Porque hoje em dia Tem muita tecnologia Que ajuda Então assim Aplicativos Pra você marcar O lugar que você vai É Google Maps É tudo Então o mochilão Se tornou muito fácil É na ponta do celular Agora as pessoas Que mochilaram lá atrás Anos 70, 60 Imagina que delícia Aí chegava na raça mesmo Tipo assim Olá, cheguei aqui E aí Pra onde é que eu vou E tal Aí era diferente Hoje em dia é bem fácil Eu falo isso pra galera mesmo Sabe Ah, eu não falo nenhum idioma Cara, o Google Tradutor É super simples Assim A internet Por exemplo Móvel Eu acho que um dos piores países Com a internet Que eu fui É o Brasil Assim Você chegar e comprar um chip Aqui Não tem tamanha facilidade Acho que a maioria dos países Você chega No aeroporto Você já compra um chip Baratão Assim Eu lembro do país Sei lá Vietnã Pô, você compra um chip Com 2 gigas De internet Pô, baratinho Entendeu Aqui no Brasil Fica uma coisa Então a galera Que tá mais desacostumada Acha que lá fora Vai ser super difícil Mas não, cara É assim Principalmente a Ásia A tecnologia tá na frente Você chega Caramba Comprou um chip Rapidão Tá lá O Google Tradutor Então Ai, Guirata Será que você ia querer Mais ir pra Ásia Já que a tecnologia E a tua cara Ah, vai E vai gostar Você foi até É claro Ai, ó Já respondeu Você foi pra 25 países Quais são? Vamos lá Eu vou falar Na ordem As coisas Eu vou contando com a mão Assim Então vamos A primeira vez Que eu viajo É, foi Um mochilão Por hora de viagem Irlanda Vamos lá Nova Zelândia Irlanda Alemanha Romênia Hungria República Tcheca É França Espanha Tailândia É Bangladesh Malásia Singapura Vietnã Camboja Falei Malásia? Não, falei Falou Malásia Falei Vietnã Camboja Voltei pra Tailândia Depois desci Austrália É Chile Bolívia Estados Unidos Turquia Israel Egito Jordânia E Palestina 25 né Foi Você falou que Não teve nenhum Que você não curtiu Bangladesh eu falei Falei né Falou Não teve nenhum Que eu não curti Que eu olhei e falei Caramba Que lugar chato Não Normalmente É Muitos Tem alguns países Que você falou Que eram vizinhos né Você saiu de um país E ia pro outro Muitos Muitos Eu acho que tem Uma diferença cultural Acho que o lance É que eu não saio de casa Buscando viver O que eu tô vivendo aqui Que é muito comum Nas pessoas Eu faço sempre um paralelo Pra elas entenderem O que é isso daí Por exemplo Eu vejo muitas pessoas Que em Poza Alegre Que dizem assim Ah eu não gosto de Ubatuba Eu não gosto de Ubatuba Porque é menos uma coisa E tal Aí eu falo Nossa Que interessante Você já foi em todas as praias Ubatuba tem mais de 100 praias As pessoas falam Eu não gosto de Ubatuba Mas a pessoa Toda vez que vai pra Ubatuba Ela vai pra Praia Grande Ela senta no mesmo quiosque E ela Insiste que ela não gostou Eu acho que é Ubatuba Que tá cansado de você Dá vontade de falar Porque você vai lá E faz a mesma coisa Ou vê as mesmas Conversas com as mesmas pessoas É claro que você vai Ficar cansado disso Então quando eu viajo Eu não quero comer as comidas Que eu tô comendo aqui Eu não fico Ai que saudade da comida Da minha mãe Tipo Não Vou pra comer outra coisa Pra ter outra vivência Exato Pra conhecer Pra ter outra vivência Então eu chego no caderno Pra falar Caramba O que é que eu nunca vi Na minha vida Aí eu vou comer outras coisas E experimentar outros temperos A comida é um jeito fascinante De conhecer um espaço Qual foi a comida mais exótica? Mais exótica mesmo? Acho que foi a aranha Que eu comi uma vez Mas foi tipo Muito naquela coisa Meio turistrouxa Assim Porque a galera olha A Ásia Como se todo mundo Comesse escorpião Aranha e tal Era numa rua Era bem turistão É bem pra pegar turista Eu morei na Tailândia Quatro meses Já fazia um tempo Que eu tava lá E eu nunca achei graça Nessas coisas Comer escorpião Porque eu via Que era pra turista Eu fui pegando amizade Com um amigo de lá Aí um dia eu falei Não, quer saber? Vou comer então Aí eu comi aranha Cara, coisa horrível Mas de comidas Que não são desse padrão As coisas mais diferentes Que eu comi Eu lembro que foi Quando eu cheguei No Mianmar Esqueci o Mianmar Não falei Mianmar Isso, na Birmânia Antiga Birmânia Lá eu comi umas coisas Que eu achei bem diferentes Assim no começo Comi cobra Quando eu tava no Camboja Também E cobra não foi Naquela parada turistrôxa Foi no churrasco Churrasco de cobra Aí ele fez uma cobra Tipo, tinha outras coisas Tinha frango e tal Aí ele fez uma cobra também Gente, no Brasil É proibido até matar a cobra É Mas é muito louco Camboja, por exemplo Parece que você tá Num Brasil dos anos 70 Assim, as rodovias Tem muitas partes da rodovia Que é tipo Estrada de terra Então é outra coisa Uma parada mais selvagem Assim, sabe Não tem Não é aquela coisa Oh meu Deus Matou uma cobra Cara, tem várias cobras Perto da casa das pessoas Assim, entendeu Então tipo É diferente, sabe Eu não olho com o olhar Meu Deus O que o Ibama faria Cara, é outro país São outras cegas Você chegar numa feira No Vietnã e falar Caramba, não tem vigilância sanitária Tipo, não mano O peixe tá no chão mesmo É assim mesmo Então você vai Vai acostumando, sabe E eu gostei bastante Aí você falou sobre um país Tá do lado do outro Eu não fazia muito roteiro não Quando eu fui pro mochilão Então tiveram algumas fases Da minha vida Quando eu fui fazer o mochilão Que eu saí pra viajar Por três meses E acabei viajando Por dezesseis meses Que foi Foi o combo maior de viagem Então você fala Caramba Viaja desde que idade Pô, foi depois de véia Comecei a ver que eu queria muito Fazer outras coisas Além do que eu tava conhecendo Mas você ainda tava na adolescência ou não? Não, eu comecei a viajar com 23 anos Ah, então teu pai e tua mãe Não ficaram tão preocupados Não, já tinha juízo na cabeça já Já tava bem Imagina com 15 anos Fala, vou ficar três meses no país Quando vê, fica um ano e meio Não, nem dá Eu acho que você A maioria dos países assim Essa questão de consulado e tal É por menor É, não dá assim Acho que nem tem essa E você não tem a malícia toda também De viajar Assim, eu acho Acho que é complicado Assim, a idade dessa Eu diria Mas não tem idade pra acabar Eu lembro Eu vi muito assim Pessoas bem mais velhas Mochilando mesmo Eu lembro uma hora Que eu tava no sul da França Eu esqueci França, não falei Ah, eu vou falar isso toda hora Agora As senhoras com umas mochilas Eu falei, caramba, olha que legal Quando eu tiver mais velha Eu vou tá mochilando ainda Eu quero ser daquele jeito Quando eu envelhecer, né? É, vou continuar do jeito que eu sou Então eu fico, pô, que legal Se eu sou assim nessa idade Imagina quando eu tiver mais velha Chegando eu na Antártica, assim Com, é, assim Ao longo desse período Que você foi vendo a necessidade De você falar outras línguas Que você falou que Você tem mais três línguas Além da portuguesa, né? Além do português, não É três com português Agora eu tô estudando francês Inclusive, preciso melhorar A minha attendance nas aulas Mas, é Eu falo português, inglês e espanhol É E assim, pra quem quer viajar Pra viajar Falando inglês Fechou, assim Pra ir pra outros casos Deu pra se virar em todas as viagens Todas Sem necessidade de um tradutor Ou alguém te ajudando Nenhuma, nenhuma Nenhuma O Brasil é um dos países Que eu achei mais fraco O índice de pessoas Que eu acho Falando inglês, assim É muitos países Que as pessoas Hoje, na minha opinião O turismo no Brasil É Na minha visão É bem iniciante Quando eu vejo isso Por exemplo, eu fui em países Muito simples Em que No mercadinho As pessoas estavam falando inglês Aí você fala Nossa, então a educação É muito à frente do Brasil Acredito eu Agora, dados da minha cabeça Que não Acredito eu Que o turismo Está tão presente Que as pessoas Foram vendo a necessidade Então o cara Daquele mercadinho Que gosta de vender Algumas coisas Ele aprendeu inglês Então, tipo Eu lembro no Vietnã Os motoboys Todos falavam inglês Todos Aí você fala Caramba, será que todos Os motoboys do Rio de Janeiro Vamos pensar o hábito Do turismo no Brasil Falam inglês Não sei Pode ser que sim E eu não estou vivendo No Rio Para falar Mas um turismo Muito forte mesmo Muito intenso Quais foram as diferenças A gente pode falar De culturas que você viu Comenta um pouquinho De alguns países Que te chamaram mais atenção Que chamou bastante atenção Eu acho que Israel Que eu tive no passado É muito interessante Eu acho que os países Que a religião É ligada ao Estado Sempre dá uma diferença Cultural muito grande Então Você acha isso positivo Ou negativo? O país ser ligado A religião ser ligada Ao Estado Então Eu sempre achei Eu sempre achei que não Mas ao mesmo tempo Viajar me fez ver Que tem certas culturas Que parece que Isso está tão atrelado Que eu falo Cara, quem sou eu? O meu país Eu não acho que é bacana Porque eu não acho Que o Brasil cresceu Dentro Na minha opinião E eu não acho Que deva seguir Esse caminho De uma legislação Que siga uma moral De alguma religião Mas tem outros países Que realmente cresceram Dessa forma Que são Estados Eu acho que Se mudasse Seria um grande choque Mas eu não sou Uma internacionalista Para falar com estudo Mas na minha visão Eu não acho Se eu puder escolher Eu acho que não Eu acho que Uma coisa é uma Outra é outra Sei lá Em Bangladesh Por exemplo Você falou de coisas Diferentes no Estado Só que Cinco vezes ao dia Toca uma sirene Estar no centro da cidade Super alto Para todo mundo Se virar em direção A Meca E fazer sua oração Bangladesh Bangladesh é um Estado Islâmico Só que eu percebi Também que A miséria É o que caminha Para que aquela religião Torne a vida Um pouco mais Totalitária Então eu fui na Malásia Que também é um Estado Que é islâmico Também é muçulmano E eu via Uma liberdade muito maior Eu morei na Tailândia Por quatro meses E lá é budista As pessoas Reverenciam o rei Fazendo Movimentações Budistas E ao mesmo tempo As pessoas não se importam De você usar um short curto As mulheres lá não gostam Mas ninguém se importa Ninguém se importa mesmo Entendeu Então assim É É mais aberto É mais aberto É a religião Porque a religião budista Tem essa leitura Sobre O que eu faço Da minha vida É o que eu faço O que você faz É o que você faz Então o budismo Tem isso muito forte Eu lembro A Tailândia Ela é um país Que já é referência Há muitos anos Por exemplo Em cirurgias De troca De gênero De sexo e tal E eu lembro que Uma vez eu tava lá E como eu fiquei Bastante tempinho Até quatro meses Eu lembro que eu falei Com uma moça Que trabalhava comigo Italandesa Eu falei assim Me fala uma coisa Na moral Pode me dar sua opinião Eu não vou falar nada Você acha certo? Porque lá tem bastante E lá tem o termo Ladyboy Eu até falei Nossa, será que é meio Pejorativo? Mas não As pessoas se identificam Dessa forma Porque você vê As pessoas transexuais É tipo Trabalho no supermercado Tá inserido na sociedade Entendeu? Não é uma visão Tipo É algo que precisava Pra acontecer no Brasil É, exato Tô na sociedade normalmente Entendeu? Aí eu lembro que Eu perguntei a opinião dela Numa boa Eu falei assim Unicamente pra querer saber Porque eu gosto de entender O diferente assim Sabe? Eu não sou uma pessoa Eu amo entender Sobre religiões Mas eu não sou uma pessoa Completamente religiosa Aí eu falei assim Você acha isso certo? Ela falou não Aí eu falei Mas e aí? Ela falou Não sou eu Que tô trocando de gênero Então tipo Eu falei Caramba Ela não acha certo Então ela não faz a cirurgia Mas se o outro quiser fazer Vai em frente Meu jovem O necessário do respeito A gente até fez um podcast Aqui sobre esse assunto Sabe? Tipo Meu Assim Eu lembro o nome dela Pnoy Lá na Tailândia Pessoa bem mais velha Que eu Ela olhou pra mim E falou assim Meu Eu não gosto Não faço para mim Entendeu? Tipo Tão básico Tão bacana É uma pessoa Bem budista mesmo Seguia os preceitos Porque quando eu estive lá Fazia alguns meses Que o rei tinha falecido E como o Estado É ligado à religião O rei declarou Luto total por um ano Então muitas pessoas Que eram bem ligadas Que apoiam bastante O rei Sempre estavam de preto Naquele tempo Como se fossem as viúvas E viúvos Exato Sempre estavam de preto Mas não é que tipo A população enviuvada Exato Se você fosse pra Tailândia Naquela época Você não ia perceber Mas como eu estava lá Bastante tempo Eu sempre via pessoas Todas de preto E é porque elas Estavam de luto pelo rei Então o rei Você faz a reverência Tipo É Da mesma forma Que uma reverência religiosa Então é bem ligado Elas estavam lutadas Realmente por conta Da A crença Muito ligada A questão pessoal Sim Super A crença Que eu falo No poder É o meu rei faleceu Então eu estou de luto Porque o meu rei faleceu Então quando foi O final do luto Eu estava lá Aí teve Passando na TV O caixão Que não sei o que Várias paradas Eu olho por aquilo Eu falo Meu É capaz que um dia Algum governante No Brasil Vai ficar tipo Um ano de luto Mas a nossa cultura É completamente diferente Entendeu Então esse juízo de valor Eu não ficava Eu aprendi assim Falei meu Não cabe a mim Porque se você for Ficar botando juízo de valor Você não viaja Sabe Você chega Tipo Ano passado Eu estava em Israel E em Israel Você vê Porque o estado É judaico Você vê meninas Tipo assim Como eu Como você Bem modernas Mais de lenço Na cabeça Porque a nossa ideia Às vezes Do lenço na cabeça Que é uma ideia Do islamismo É uma menina Super coberta Mais Mais da burca É e tal Mas no judaísmo A pessoa está com A roupa Tipo normal Como a minha Como a sua Só que ela põe um negócio Super estiloso na cabeça Bem quase alternativo Mesmo E coloca na cabeça Aquilo Aí se você fica De valor Caramba A menina é tão bonita Tão da hora Por que Pô segura o tchan Tá ligado Deixa ela e tal Então isso aí Eu vi uma questão Mais libertária Então você anda em Tel Aviv Você vê a praia Tem uns pedaços Se eu estiver falando demais Você pode me cortar Não, sem problema Pode contar A gente quer saber mesmo Então em Tel Aviv Por exemplo Que é uma das cidades Mais libertárias Assim dentro de Israel Que é um estado judaico Você está na praia Aí tem uma parte da praia Que tem muro Você fala Caramba Tem muro na praia É murado Aí está escrito assim Praia Domingo Quarta e sexta É para homens Terça Não, segunda Aí tem outros dias Lá para mulheres Lembra que eu tirei foto Fiz story Aí você fala Caramba Que chatice Que moralismo Tudo bem se você acha chato Você tem o resto da praia Inteirinho É só um pedaço da praia Então se você é uma pessoa Bem religiosa Que na sua ideia O corpo não é uma parada Para você exibir Para o sexo oposto Tem esse espaço Para você Então se você acredita Nesse rolê Ótimo Tem esse espaço Para você ir Você mulher Você tira Da sua cabeça Mas se você não é Israel é cheio De bandeira LGBT E Tel Aviv A parada gay de Tel Aviv É uma das maiores do mundo Então tem o resto da praia inteira Se você quiser andar de sunga De biquíni Anda Mas se você é religiosa Tem o espaço Para você também E normalmente Dava para fazer Essas viagens Sensacionais E gastando pouco Como é que você se programava Em relação a isso Qual o custo das viagens Essa viagem de Israel Eu já gastei mais Foi ano passado Eu falei delas juntas Eu já gastei um pouco mais Mas ainda assim Gastei pouco Porque eu fiquei Na casa de amigos Então Eu não Pagar acomodação No mochilão Eu não ficava Quase em hostel Quase não fiquei em hostel Ficava sempre na casa dos outros Então existe uma plataforma Assim como existe Instagram, Facebook Existe uma chamada Couchsurfing Que é para você Ficar na casa das pessoas As pessoas se recebem E você faz vice-versa Gratuitamente Então no Airbnb Quando você se inscreve lá Na plataforma Ah eu quero uma casa Em Angra dos Reis Aí você paga o valor lá Ou do quarto Não sei O Couchsurfing Você procura anfitriões E você vai trocando uma ideia Ele vê o seu perfil Ah Nayara Trabalha em terra do Mandu Aí vai lá Olha o Instagram Meu lá aparece gente boa Aí você coloca lá Gosto de viajar De conectar com pessoas Pô legal Aí você começa a conversar E fica na casa da pessoa E a pessoa te oferta Aquilo que ela aporta Então fala Ó Nayara Você vai ficar na minha casa Aqui eu trabalho Da hora X Até a hora Z Então assim Eu acordei Estou indo trabalhar Tchau Entendeu Então você vai Segundo as regras da pessoa Não é hotel Então eu fiquei na casa De muitas pessoas Assim Bangladesh mesmo Que é um dos países Que já teve índice De desenvolvimento humano O IDH Mais baixo do mundo Eu fiquei em casa De família lá Quando eu estive lá Fiquei na casa Do Mostaquim Hello Mostaquim E fiquei na família dele Uma família Muçulmana E tal Ele com outros costumes E foi através do Couchsurfing Estava eu e duas amigas Então Couchsurfing Couchsurfing Voltei Brasil Tipo não tem como você Devolver aquilo que as pessoas No mundo fizeram por você Então eu falei Cara eu vou ajudar Outras pessoas Da forma que eu puder Então teve uma vez Que uma menina Vim fazer uma entrevista De emprego Aqui em Pozo Alegre Que tem muita indústria E tal Uma menina do Rio de Janeiro Aí ela ficou aqui Ficou na casa dos meus pais Ficou ó pai, mãe Isso aconteceu comigo Então agora essa menina Tá vindo Ela parece bacana Ficou lá Foi à missa com a minha mãe Almoçou lá em casa E tal Foi pela mesma plataforma Pela mesma plataforma Então lá você coloca Quantos países você já visitou O que você gosta de fazer E por aí vai Mas você chegou a ter receio De tipo assim Às vezes fechar Qual a primeira vez Que você foi usar Esse tipo de serviço Que você não foi ficar Na casa de um amigo Uma amiga Mas de um desconhecido Que você fez uma amizade repentina Vamos dizer assim Sim Você chegou a ter algum receio Cheguei Porque quando você é mulher O receio é maior Sempre Não tem como Isso não muda Assim em lugares do mundo Existem lugares Que você se sente mais seguro Que outro Mas tem receio Mas a primeira vez Que eu fiquei pelo Couchsurf Foi uma indicação Eu estava indo para a República Tcheca E aí eu estava procurando Botando no Instagram Galera Alguém conhece alguém Na República Tcheca Aí uma amiga Da época de São Paulo Falou Tem um casal de amigos Que eles estão no Couchsurfing Fala com eles lá E aí depois que você tem A primeira review O primeiro comentário De alguém que te recebeu Ele fala muito sobre você Então esse casal Me falou lá A Bia gosta de conversar A Bia gosta disso Daquilo Então depois outras pessoas Vão olhando falando Caramba Parece que essa pessoa é bacana Então depois da primeira vez Vai melhorando Na minha casa Quando ficou um menino De São Paulo No meu apartamento Ele tinha review De gente do mundo inteiro Que ele ficou na casa Então você olha Você acredita assim No bom senso Você ganhou uma avaliação Você ganhou uma avaliação Igual vários outros tipos De aplicativos Exatamente Então tem uma avaliação A plataforma hoje Você paga um valor por ano E tal Mas essa é uma das formas De você viajar Gastando muito pouco Mas é Pô Outra coisa é comer comida de rua Em vez de ficar indo Buscar restaurantes Que eu falo que é tudo estrouxa Assim tipo Ah qual é a comida brasileira A comida brasileira Não é comer num restaurante Chique todo dia É mandar um marmitex Cara Um marmitex brasileiro Mostra o que é comida brasileira Um arroz Um feijão Uma proteína Animal Que tipo Em muitos lugares Eu não comia Proteína animal Todos os dias Então isso é parte Da comida brasileira Então se alguém de fora Tá aqui Meu ele acha um PF Aí em Paus Alegre 15 reais Então quando você vai pra fora Você pode achar esse PF Do trabalhador também Então uma dica Que eu sempre fazia Eu chegava No aeroporto e tal E aí eu pegava um ônibus Aí eu virava Para o motorista de ônibus Falava Onde você almoça? A motorista de ônibus Falava Ah almoça em tal lugar Eu lembro da Turquia Aconteceu isso Eu falei pro cara Que trabalhava no ônibus Falei Cara Fui lá comer Paguei Tipo barataço Agora nas ruas Mais turísticas São mais caros Entendeu? É uma coisa Meio normal Então tipo É igual aqui Pensa um restaurante Que você considera caro De Paus Alegre E pensa um que você Considera mais barato Talvez esse mais barato Para alguém de fora Que nunca esteve no Brasil Seria uma forma De ele conhecer A comida brasileira Você falando assim De valores Até Eu tenho uma sobrinha Até beijo Viu Lola Ela mora em Portugal Só que ela já fez Mochilões também Dentre alguns países Que você falou Você falou que você foi Para o Vietnã E para a Tailândia Ela foi para esses dois E ela falou que Tipo assim A cultura É uma população Muito simples E que o dinheiro lá É muito desvalorizado Em comparação com a nossa moeda Com o real Então que as vezes Com o valor Que era como uma mixaria Aqui no Brasil Você fazia uma baita De uma refeição E se as vezes Ficasse algum pouquinho Que você deixasse Como gorjeta O que vamos supor Na época Ah sei lá Cinco reais aqui Para eles Era como se fosse Cem dólares Tipo assim Para eles Era uma coisa Fora do comum Quando ela fez Estou dando uma referência Só de comparativo Mas ela falou Que você comia muito bem Uma comida muito gostosa Temperos diferentes Até a comida tailandesa É mais apimentada Mais cheia de sabor Quando ela veio para cá Ela trouxe especiarias Que ela é chefe de cozinha Que legal E fez jantar Almoço Tudo Tailandês E eu achei uma comida picante Mas assim gostosa Eu também achava picante Sabia Eu achava picante também Mas ela falou disso Da questão De você ver a simplicidade Daquele povo Entre aspas Uma grande pobreza mesmo Em várias regiões Dependendo de onde você circular Do transporte Ser muito prático Tem o tuk-tuk Lá naquelas regiões É o que eu falei Caramba Não tem detran aqui Cara Um trânsito meio caótico também É assim mesmo Aqui é assim mesmo É bem isso Gostou de andar de tuk-tuk? Tuk-tuk eu andava pouco Porque como eu acabei morando lá Eu evitava tuk-tuk Porque o tuk-tuk é caro O tuk-tuk é caro Então deve ter sido do Vietnã Que o preço é um pouquinho diferente É barato O tuk-tuk é barato Porque o que acontece Um transporte tuk-tuk 70 bar O bar na minha época A moeda aleandesa é o bar B-A-T-H 70 bar se você dividir Para real Na minha época Eu estava lá dividindo por 10 Era 7 reais Então você fala Não 70 bar não é caro Só que quando você está lá Há um tempo Já viajando E a moeda local Já é a sua moeda Cara 70 bar é quase dois almoços É o que o pessoal fala Que o segredo Para quando você vai Para qualquer país Que não usa a mesma moeda Eu falo isso porque Dependendo Países da Europa Usam o euro Para quem mora lá Viajar de um país Para outra é uma coisa Para o brasileiro E para lá é outra Mas que fala Que você não pode fazer A conversão Que você tem que pensar Principalmente quando você está indo Igual no seu caso Que você ficou lá 4 meses Que você estava trabalhando Ou não Estava só curtindo Eu trabalhei também Mas na Tailândia eu trabalhava E eu ganhava acomodação só Então eu ainda estava com o dinheiro Que eu tinha guardado Antes de viajar Então assim O que é Como nesses países mais baratos O que acontece O que acontece Essa diferença Quando a pessoa está indo Só visitar Para ele sai muito barato Tipo Quando você fica tipo 15 dias 20 dias na Tailândia Sai muito barato Você pensar Pô o tuk-tuk é muito barato Mas quando você já mora lá Se você pegar uma van Por exemplo Que você já manja Onde que pega a van Ou ir naquelas carrocerias De caminhonete É tipo 10 bar Então o tuk-tuk Para mim Eu achava tipo caro Mas é porque para mim Eu economizava até o talo Porque eu não estava Tendo fonte de renda na época Mas o turista Sempre anda muito De tuk-tuk Então quanto mais tempo Você fica no lugar Mais você aprende A não gastar Você vai pegando Quais as suas formas De conseguir viajar Aproveitar Conhecer E economizar o mesmo tempo Mas ela tem total razão O tuk-tuk Comparado aqui E a outros lugares É extremamente barato É que eu falei O tuk-tuk Mas também tinha muita moto Tipo vamos dizer motoboy Que o pessoal cobra muito baratinho Muito barato E tem as de capacete Não Que capacete Os caras olham para sua cara Naquelas Eu lembro Tipo aquelas carrocerias De caminhonetes Você vai quase que pendurada atrás Tinha um vídeo que eu falei Meu Deus Se minha mãe vê isso aqui É muito doido É diferente Não tem a legislação Igual daqui Se você ficar tipo Caramba O tuk-tuk no Brasil Eu não poderia Mano anda no tuk-tuk Aí de moto Eu lembro que principalmente Imagens que ela mostrava Do Vietnã É que o tuk-tuk Eu não lembro se ela comentou Se ela usava mesmo Mas de moto Também tinha muitas O Vietnã é demais Até barulhento Até a rua lá Mas o segredo É não ficar fazendo conversão Porque o que você leva Tem que contar com uma moeda E o que você vai ter Para consumir Se você estiver trabalhando Aí você pensar Que é a renda E a despesa Não a conversão Com o real Que você tem que esquecer Quando você viaja Para muitos países Na mesma viagem O legal É você botar uma moeda Como base Para você entender Pelo menos o valor das coisas Não para ficar Tipo é caro ou barato Meu você está naquele país É isso São tudo que a pessoa compra lá E isso vale tantos reais Você fica anoiado Tipo na Jordânia Por exemplo A moeda lá É o Diná Diná da Jordânia Quando você Converte ele para dólar Você vê que ele é valiosíssimo Aí você fala Caramba A moeda da Jordânia É muito valiosa Mas tem um lastro alto Mas não é tão comercial No mundo Então ninguém se importa Com o Diná da Jordânia O Diná do Quarty Por exemplo É É 12 dólares Um Diná Negócio assim 12 dólares Um Diná do Quarty Os caras acumulam petróleo Então tipo Se você estiver lá E você ficar baseando Naquela moeda deles Você não vai entender nada Do preço das coisas Então às vezes Um dólar que é mais comercial Você fica mais fácil Então igual a Tailândia Ah um prato de comida Você fala Então quanto que é Um prato de comida da Tailândia 3 dólares Tipo isso 2 dólares Você fala Caramba Isso é extremamente barato 2 dólares Um almoço Se você converter para real mesmo Isso é barato pra caramba Um pratão de almoço É Bem servido Muito É Comem menos que a gente Menos que a gente Mas a variedade Ela fala que principalmente Assim Aproveitam de tudo Tudo vira Vamos dizer assim Não uma comertizada Mas uma culinária rica Sim É massa É massa pra caramba Tem gente que participa Você comentou De o Batuba Deu exemplo Tem gente Quem está falando Quem respondeu É bem Mandando aqui um abraço Matheus Druns e Amigos Solou saudades de aparecer do nada E fazer um som com você Bia Apareça Rafael Coutinho falou Bia você é fera demais A Lívia Maria Carroza Falou parabéns Bia Pelo seu talento Beijão E é ela que falou Eu amo Ainda colocou em letras Garrafais Eu amo O Batuba Boa Bia É isso mesmo É isso A Isabela Coutinho Falou maravilhosa E o Rafael Evangelista Falou Bia I love Fã clube da Bia Que canta O Rafa é demais Meu apoiador Daqueles que acreditam lá atrás Rafa, Cleiton Muito obrigada Por estarem junto E é isso Principalmente meus principais apoiadores Meus pais Muito obrigado Porque eles acreditam em mim demais Tu irmã também Que você falou que é Maquiadora oficial Minha família É a base do rolê Os curiosos também Devem ter o papel aí Porque eles fazem o back vocal Com certeza Com certeza Meu, mas você tem que viajar também Ah, tem que aproveitar Tem que ir também Tem que ir Foi legal Oriente Médio no passado Foi muito legal Oriente Médio é mais caro Pra ir, por exemplo É um lugar A conversão de moeda É mais cara que a Ásia Às vezes as pessoas estão pensando Ah, onde eu começo A Ásia é um lugar legal É que a passagem é cara Porque é muito longe Mas lá é muito barato Exatamente Sua prima, sobrinha Minha sobrinha Sobrinha falou Tipo, é bem barato Pra você se mover lá Fazer passeios e tudo mais Comparado a outras Regiões do mundo Assim, é bem É bem barato Agora, de paisagens Quais foram os locais Que você mais curtiu? Cara, é É assim Todos Assim Tipo Você falar assim Ah, de tal estilo Aí eu consigo falar Assim Deixa eu pensar Vamos dizer assim Se fosse pegar Essas paisagens igual A gente tem aqui no sul de Minas Montanhas Cachoeiras Que lugar te marcou? Até pro deserto Você já foi, né? Já fui De paisagens urbanas Me marcou muito Berlim Eu gostei muito Berlim pra mim é tipo São Paulo Só que com a maioria dos problemas resolvidos Então assim Uma cidade cosmopolitana De pessoas Bem vestidas Pessoas que gostam de música Muita música na rua Uma cidade bem cultural Muito cultural Eu amei Me surpreendeu pra caramba Fui com expectativa nenhuma Não tinha muito conhecimento Pra Berlim Foi de paisagem urbana Me chamou muito Muita atenção De Mato assim Montanha e tudo mais Eu acho que foi O sudeste asiático Ele é um bioma Do Brasil, né? Então é semelhante O tipo das aves Então eu fiquei no norte da Tailândia Numas montanhas de Chiang Mai Quando eu estive Eu fiquei sete dias Com Numa fazenda Sem internet lá e tal As montanhas Parecia montanha brasileira Assim Era um negócio meio Você achou que tava em casa É, bem parecido Assim Mas o Vietnã Eu gostei demais O Vietnã Acho que foi Dos países É difícil você perguntar Qual você mais gostou Mas o Vietnã Qual mais bonito Não tem nem como falar Não tem como não Todo tem uma beleza única O Vietnã pra mim Dessa questão de montanha O Vietnã Sabe que é muito louco? É porque é um país pequeno E que ele tem Uma variação de paisagens Muito grande No norte Eu fui em umas praias Maravilhosas Com as areias branca Água clarinha Clarinha No meio do país Porque eu comprei Um passagem de busão Eu gostava de viajar de busão E aí eu fui parando Em várias cidades Então pra você ter noção Era 30 dólares Eu cruzei o país inteiro E de trem também? Porque de trem O pessoal fala Que dá pra aproveitar muito Pra se conhecer Principalmente a geografia De um país É Eu de trem Não viajei muito não Acho que na Europa É forte pra viajar de trem É que é bem caro Viajar de trem é bem caro O ônibus é mais barato Assim O ônibus é mais barato Pelo que você falou 30 dólares mais ou menos Pra atravessar um país inteiro É Na Ásia é bem barato Assim Aí quando eu cheguei No sul do Vietnã Aí eu peguei e cruzei Pro Camboja Numa van 20 dólares Pra ir de um país Pro outro Assim Então tipo Vamos colocar que o dólar Tá 5, 100 reais Cara, 100 reais Pra ir daqui até o Rio de Janeiro Quanto é o busão hoje? Olha Vou te falar o de São Paulo Que tava 90 reais Agora acho que até no começo do ano Não tenho certeza Quanto que tá saindo agora Pro Rio é bem mais caro É bem mais caro Entendeu? Então tipo Eu gastei 100 reais 9 reais Como sua esposa Alegre Rio de Janeiro Isso tipo Meu É bem barato Sabe? E na época Era menos o dólar Do que isso Mas De deserto Pô Jordânia pra mim Me chamou muito a atenção Um dos lugares mais da hora Que eu já fui Jordânia é maravilhosa Eu fui pra Petra Fui pra Nossa Deserto maravilhoso Deserto de Moisés Que falam Que ele passou por ali E Pô Austrália é maravilhoso Nova Zelândia é incrível É difícil falar Porque em todo lugar Eu me encanto pra caramba Aqui no Brasil Eu me encanto demais Você põe em qualquer Cachoeirinha Aqui no sul de mesa Eu tô Nossa Obrigada a Deus Então você fez até o caminho Que o Moisés Quando ele libertou o povo Desde que tem direção Eu fui no Mar Vermelho Eu fui lá No Rio Jordão Onde Jesus foi batizado Aí eu tomei uma duchinha lá Joguei água na minha cabeça Então Porque eu sou de criação cristã Eu fui criada Batizada Crismada Então Às vezes a gente Mesmo uma pessoa Não sendo religiosa A cultura do Brasil É uma cultura cristã As pessoas que celebram o Natal Então isso é cristão Isso é uma cultura Ah, não sou religiosa Tudo bem Mas você celebra o Natal Com sua família De alguma forma Então tá bom Então a cultura é cristã Porque em vários lugares do mundo Não celebram o Natal Então tá tudo bem Ah, tem alguma coisa Então assim Os feriados daqui Ah, não acredito Tudo bem se não acredita Mas existe feriado Então a cultura do país É mais assim Então eu quis muito conhecer A raiz da cultura Porque o Brasil É a cultura judaico-cristã A base da cultura brasileira Digamos assim, né Mesmo que tenha Quem edificou a igreja E tudo mais Tenha sido na Europa Foi uma coisa bem europizada Mas é ajudar o cristão Então a vontade de ir pra Israel Surgiu muito disso De entender o berço Porque quando eu morei na Ásia Essa então foi bem programada Essa foi mais programada Mas a sorte Quem viajou comigo Foi a Cecília Minha amiga Te amo muito E a Cecília também Já viajou muitos países E quando ela estava nas Filipinas Ela conheceu uns amigos de Israel Conheceu uma galera de Israel Gente fina E aí quando eu falei pra ela Da gente ir pra Israel Ela falou Eu tenho uns amigos lá E aí nós ficamos Nas casas desses amigos Mas a gente não programou muito não Chegamos lá O pessoal saia com vocês Levava pra ponte Pra às vezes festas Da região Pra vocês conhecerem um pouquinho A cultura mais a fundo Assim no dia a dia Das pessoas mesmo Muito O máximo que eu podia Eu conhecia o dia a dia O segredo pra conhecer o dia a dia É andar a pé Tipo pegar a bicicleta E tal Ir a pé E é isso que eu falo pra você Hoje com a internet Facilita demais Então se você Em Israel por exemplo Eu assisti o festival de jazz De Jerusalém Fui no festival de jazz Aí você fala Ah que legal Então você se programou Um dia eu tava lá na casa Do meu amigo do Shalom A gente tava tarde lá Tomando um chá Aí eu abri o jornal Aí eu olhei E tipo todas as letras em hebreu Não entendo nada de hebreu Aí eu olhei E vi um negócio grande Jazz festival Eu falei Cara acho que é a data Que a gente tá agora Falei como é que funciona Pra eu peguei Joguei no Google Aí meus amigos Estavam desanimados Eu fui sozinha Aí eu peguei um táxi E fui Curtiu Curti pra caramba Então hoje a internet Facilita muito Então as vezes a gente É o que eu sempre falo Pra galera Putz eu tenho medo De viajar sozinho Cara A internet tá aí sabe Tipo é muito fácil Hoje viajar sabe É mais coragem Do que tudo sabe Quais as dicas de segurança Porque as vezes a pessoa Pensa assim Ah mas corro riscos Né O que que você diz Pra quem tá afim mesmo agora Tipo assim Ouvir a Bia falando Não é tão difícil Quanto eu pensava Tô afim de fazer um mochilão Massa A primeira dica que eu dou É acostumar-se a fazer Rolê sozinho Então vamos supor Que você está em casa Você não tá Quero viajar sozinho Fazer um mochilão Vá ao cinema sozinho Pega um ônibus e vá Ah tô afim de comprar Alguma coisa lá em Santa Rita Vá sozinho Pegue um ônibus E vá na borda da mata Sozinho Começa a se acostumar A fazer as coisas sozinho Caramba Não conheço Belo Horizonte Beleza Vai na rodoviária Compre um Um bilhete de ônibus E vá para Belo Horizonte Sozinho de ônibus Belo Horizonte As capitais do Brasil Hoje estão equipadíssimas Com muitos rostos Quando você chega num rosto A maioria das pessoas Que estão lá São como você Estão viajando sozinhas Também Então as pessoas já estão Abertas a fazer amizade A área comum do rosto Já ficou em rosto ou não? Não Mas já vi muito programa Que mostra A área comum do rosto É um tantinho de sentar Tomar cerveja Uns são mais animados Que outros Então você olha lá No booking.com Aí esse rosto É bem tranquilo Não tem nada Beleza Esse é mais na paz Aí esse rosto É ótimo Os rostos fazem atividades Então assim E até é legal que você Encontra pessoas também De outras culturas De outros estados Até de outros países Você já começa A ter uma ideia Do que você vai ter Quando você também Fora um mochilão Fora do país Total Então assim Começa pequeno Você fala Muita gente Às vezes não tem Esse costume aqui E tá tudo bem Não ter esse costume Mas se você quer perder Esse medo de ir sozinha Porque tipo O dinheiro vale mais Do que a gente imagina Quando você vai viajar Por um tempo maior Quando o tempo é curto O que eu falo Ah você tem Você vai fazer uma viagem Tipo assim de 15 dias É 15 dias Cara de 15 dias Você não vai chegar Lá em Paris E vai falar Ah não Não vou entrar no Louvre Porque tá caro Brother Há quanto tempo você se programou Pra ter 15 dias em Paris Há muito tempo Então vai pagar sim Você vai entrar pra curtir Agora quando você tem mais tempo Você fala Caramba Com essa grana Que eu consigo às vezes Eu não sou grande fã de museu Por exemplo Uma pessoa fala isso E eu tenho vontade De conhecer as calancas Lá do sul da França É realmente Às vezes Nesse caso O ticket pra entrar No museu É caro Porque você poderia pegar Um ônibus E ir pra uma coisa Que você gosta mais Só que você tem mais tempo Então quando você tem mais tempo Você maneja o dinheiro De uma forma mais ao seu favor Aí dá tempo de você olhar Ou achar um couchsurf No sul Ficar na casa de uma pessoa Aí quando você fica No couchsurf Geralmente as pessoas Querem te mostrar algo Da cultura Às vezes você vai almoçar Na casa do pai Da menina Na casa dela Entendeu? Então assim Você já Meio que economiza ali Uma comidinha Que às vezes você estaria ali Agora quando você está Naquela viagem De tempo curto Meu, você não vai ficar regulando Sabe? Ah, tô indo eu e meu marido E a gente Voltou cheio de dinheiro Putz, então viajar errado Quando você tem um tempo curto Você tem que se entregar E jogar Então a dica pra mochilar É entenda quanto tempo você tem Porque geralmente Quando você volta do mochilão As coisas não mudaram muito Falar Ah, eu tenho medo De não arrumar um emprego Cara, você vai voltar Com uma visão melhor Então Juntam uma grana Às vezes viajar é coisa de um mês Às vezes pega As férias corridas Não sei A pessoa Ah, não, não tenho chance De viajar muito tempo Tudo bem Pega 30 dias corridos E pega um ônibus E vai pro sul Do Brasil Tem lugares excelentes Pra ir E viaja lá um tempão 30 dias dá pra fazer Coisa pra caramba 20 dias da minha viagem Porém A gente meia de ano passado Foram 22 dias Meu Eu falo como se parece Que eu vivi em Israel De tanta coisa que você vê Então eu acho Que o segredo Pra quem olha E fala Caramba, que legal A Bia viajou muito Quero viajar É começar a ter Na sua rotina Coisas que são Feitas sozinha Porque aí você não fica Com aquele Nossa Cheguei na Colômbia Fiquei desesperada Menina Não conhecia ninguém Você não conhecia ninguém Tudo bem Normal Você foi pra Colômbia Você foi pra outro país Normal Não conhecia ninguém Certo Então eu acho que É tirar esse entrave A primeira dica Que eu dou Aí depois você pensa Não vou juntar dinheiro Vou fazer alguma coisa Aí depois você se programa Acha um lugar mais fácil Um lugar que você já conhece Alguém E hoje em dia Você postou no Instagram Tô pensando em ir pra tal lugar Alguém conhece alguém Que mora lá Meu, alguém vai conhecer Se alguém não conhece Ela conhece alguém que conhece Sério É muito difícil Achar algum lugar Hoje em dia Sei lá Só perguntar pra você agora Você conhece alguém Que mora na Europa Na Europa é minha sobrinha Beleza, pronto Acabou Você conhece alguém Que mora nos Estados Unidos Não é amigo teu Conhece alguém Conheço Então pronto Entendeu Se você não conhece Você vai falar Conhece alguém Porque alguém conhece alguém É só que a pessoa Tem que ter algumas coisas Com segurança Porque às vezes você publica Vem um desconhecido Te responde Às vezes justamente Um estelionatário Tentando dar um golpe Alguma coisa Então sempre enxergar um pouquinho O que você vai Antes de definir Antes de fazer Super 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 E É assim É maior a chance Das coisas darem certo Do que dar errado Mas você tem que sempre Ter esse alerta Quando você está sozinho Você tem que cuidar Por isso que eu falo Pra começar no pequeno Pega um ônibus Viaja dentro do Brasil Começou a viajar no Brasil Deu certo Pode ir pro mundo Pra ter malícia Aqui é bom pra ter malícia Eu fui mochila Depois que eu tinha morado Em São Paulo Então foi uma boa escola De malícia Assim pra mim Porque o Brasil é complicado Viu Ainda é bem insegura Ainda assim Comparado Tem lugar Sei lá Na Ásia Muito de boa Muito tranquilo Nunca foi roubada Furtada Não Nessas viagens Não A única vez que eu fui Eu esqueci o celular No ônibus Então tipo assim Esperar a boa vontade Da pessoa também Ah mas tem lugares Que putz A pessoa devolver Se ligar A pessoa devolver Muita coisa Tem lugares que são Mais perigosos que outros Claramente Mas Desses que você passou Quais você poderia falar Aí tem que tomar Mais cuidado Na viagem Romênia Tem que tomar Mais cuidado Brasil Tem que tomar Mais cuidado Bangladesh Talvez É difícil alguém Querer pra lá Mas tem que tomar Um pouco mais de cuidado Países com a cultura Bem diferente Assim Tipo não é legal Você mostrar seu ombro E tal Até pra não entenderem Como desrespeito Mas você esteja Até infringindo A primeira dica Do lance de estar esperto É entender o país Que você está indo Se você está indo Num país Que é Cultura A religião Está junto com o Estado Então entenda Que a religião Está junto com o Estado Igual Um dia eu tenho Vontade Por exemplo Tem países que Sei lá Pensar Arábia Saudita Ainda é lei Da mulher usar O hijab Né Tem A maioria dos países Todos que eu fui Islâmicos Não é parte da lei Se eu vou Para a Arábia Saudita Eu vou chorar lá Que eu não quero pôr Não cara Se você escolheu ir para lá Tem que pôr o negócio Ah sou contra Tudo bem Mas se você escolheu Está ali Então põe o negócio Sabe Então acho que a primeira coisa É você não querer Pagar de engraçadão Sabe Em vários lugares Por exemplo É proibido Tomar álcool Em espaço público Quais locais Por exemplo Austrália por exemplo É proibido beber Cerveja na praia Ah tem um tanto de gente Que tem várias técnicas Aí e tal Finge que lá tinha Beleza Faça isso Você é o rei corajoso Imagina ser deportado Por conta de uma bobeira Mas depois os caras Tomam uma multa Então assim Meu Faz o rolê do jeito que é De onde você está indo Sabe não ficar Não mas no Brasil é melhor Então fica lá no Brasil Cara Entendeu Então assim Acho que a primeira coisa É entender para onde está indo E ficar ligeiro Assim Mas eu acho Acho que o Brasil Foi o lugar que eu mais andei ligeiro Assim De todos os capitais do Brasil Assim Para viajar Atenção para o meme Muito bom E ela também lembraram Tem que tomar cuidado Com as pickpockets Quando vão viajar E tem em todo canto É muito louco esse negócio Que eu estava conversando Um dia com uma amiga Ela perguntou para mim Pô Mas você viu aquele vídeo Lá dos caras roubando Claro que tem gente Que rouba no mundo inteiro Sempre tem Dando obra Acho que vai ter Mas em países Mais desenvolvidos Por exemplo Os batedores de carteira São muito profissionais É gente As pickpockets Que essa senhora está mostrando Até o Will Até que mostrou Primeiro o vídeo É uma senhora Que começou a filmar As pessoas Que vinham Não eram uma Só às vezes Vinham mais juntas Mulheres super arrumadas Mulheres bonitas Que ninguém ia desconfiar Estão lá no meio da multidão Local turístico Elas vem Levem embora Celular e o que mais tiver E são as Que essa senhora Apedou então De pickpockets E ela sai gritando Para alertar os turistas Atenção É Na Suíça De um amigo Me contar Que ele estava Comprando roupa Numa loja E deixou a câmera Dele em cima Rapidão Pegaram E ninguém nem viu Então tipo É um batedor de carteira Mais especializado Aqui no Brasil Não pode dar bobeira Deixar o equipamento Ali do lado É tipo assim Não dá para dar bobeira Tem que ir pegando Aqui no Brasil Tem muita pickpockets É mas vai alguém Gritar do pickpockets Para ver se passa Da hora do almoço Como vai se gritar Hoje o pessoal Aqui em Pozo Alegre Até tem matéria No terra do mando.com.br Gente Do homem que foi Rendido pela população Hoje na Avenida Doutor Lisboa Melhor ontem A luz do dia Isso Aí tem Segundo os testemunhos Tentou furtar Uma mulher E o pessoal Juntou no cara Depois foi com a polícia É melhor que a polícia Mas se a população Está fazendo isso Parece que aumentou Um pouco Não sei dizer Tem também a questão Do perigo De se reagir A uma tentativa De furto De ação Com certeza Justiça com as próprias mãos É perigosíssimo Nossa senhora Eu sou muito Bobona Assim Nossa eu corro Oi gente Queria aproveitar E lembrar você Que pode participar Daqui a pouquinho Vou lendo mais recados Aqui tá Pelo nosso chat Aqui do Youtube E antes eu queria Dar uma super dica Uma dica Que ela conhece Super bem Nossos patrocinadores Aqueles que ajudam você Também a construir sonhos Que os sonhos Não são feitos Só de viagens Mas podem ser Qualquer um Principalmente Quando você quer Construir o sonho Onde é a sua moradia O seu porto seguro Aqui ó Santa Maria Materiais de construção Tudo para sua reforma Ou construção Pequenos reparos É ao lado do estádio Do Manduzão Atende a região Com entrega E tem o melhor preço E a maior variedade De produtos Desde a base Até o acabamento Hidráulica, elétrica Calvenaria Tudo Você conhece bem Porque você está Reformando para Santa Maria Eu fui lá hoje Com meu pai A gente estava procurando Um espelho Um negócio Nossa As meninas Gente boa demais Foi ótimo O dono estava lá Na porta Seu Jaquim Gente boa demais Nossa que cara fofo Fui lá hoje Na hora que eu vi Santa Maria Falei Fui lá hoje A primeira coisa Bia falou De Santa Maria Eu falei Fui lá hoje Do lado do Manduzão É isso mesmo Bia Do lado do Manduzão Você mora lá Naquela região Mas para quem é de fora Fica fácil de achar Porque referência É o estádio Eu sempre fui Do lado e do lado Da cidade Do lado e do lado Da ponte Quando eu era mais nova O povo falava Nossa Bia mora muito longe Mora lá para o lado Do estádio Hoje você fala Não É ali É ali Santa Maria está fácil Galera Reforma e vai lá Passinho Entra em contato com eles Fala que você Ficou sabendo Aqui no Mandocash Sempre tem condições Especiais Facilitadas Eles cobrem Os orçamentos também Dependendo do que você Está mandando Se for produto Que eles tenham Então entra em contato Com a Santa Maria Materiais de construção E lembrando Amanhã em horário comercial Que daí eles já respondem Tem o contato na hora Tá bom? E aqui Junto com a gente também Além do Rafa Evangelista Luana Mendes Falou A Bia é sensacional E a equipe do Terra também Que olana A Luana era minha vizinha A mãe do Escobar Não é? Aí ó Bem Está aqui Luana Mendes Um beijo para o Escobar Escobar é o melhor vizinho Um cachorro lindo Saudades do Escobar Obrigada Vendo carinho aí com a gente Também E quando se fala Em dica de música Você tem dica de música também? Vamos dizer Você é eclética Cavaleou Mas qual a banda Ou qual a música Que te inspira na atualidade? Na atualidade Até uma banda É daqui de Minas Que se chama Lagoon Ah, já ouvi Que eu gosto muito Assim É putz O jeito deles e tal Me inspira pra caramba Mas se tem alguém Que me inspirou A cantar A olhar e falar Caramba Acho que eu podia cantar Profissionalmente É a Marília Mendonça Sem dúvida Rainha Maravilhosa Foi minha maior inspiração Sem dúvida Foi a Marilinha E quando você pensa Em compor Eu tô com algumas coisas escritas Bastante até E eu preciso É agora lançar E se Deus quiser Agora Final de ano Já vai tá aí Eu tenho uma enrolada com isso Tá tudo no estilo mais pop Mais pop Mais pop Tô pegada mesmo Mais pop mesmo Mas é tipo MPB pop Entendeu? Eu não sou MPB Eu não sou uma pessoa erudita Assim É minha natureza Não é fazer aquela coisa Difícil de se tocar Não, eu sou uma pessoa simples Eu sou uma pessoa do básico Eu tô falando aqui das viagens Ah, o que você dá de dica? Vai no mercado Vai pegar a visão Então não tem como Minha música ser complexa Certo? Não tem como eu Não ser parte disso Da minha música também Então Onde que eu vou lançar Meu single Eu vou vir aqui Pra mostrar pra galera Fechou? Isso mesmo Quantas composições Você já tem? Você falou demais Ah, eu tenho escrita De letra mesmo Deve ter umas 8, 10 Assim, eu acho Mas é Então já dá pra fazer O primeiro álbum de trabalho Dá pra fazer um EP Só falta ter coragem Juntar e fazer A música dá um trabalho E às vezes Essa autoconfiança De pegar e lançar uma obra A gente fica Caramba, né? Mas eu acho que é o momento mesmo Tem tanta coisa acontecendo agora Que eu já tava até falando Com um parceiro Que tem me ajudado A criar uns arranjos de música Eu falei Cara, acho que eu vou parar De enrolar E vou Vou lançar o Bia autoral mesmo A Bia que canta Tá na hora mesmo De fazer isso E o projeto com parceria Você prossegue agora? Ou tá nos shows solo? Eu tô em tudo Assim Esse que é o legal Uma coisa não Não abafar a outra Então eu falo que agora Eu tô muito artista Tem o projeto solo Tem o projeto com a banda Tem tudo A Matita Ela surgiu pra tocar na festa, né? Era pra ser só Uma atração inédita ali Mas a gente começou a ensaiar Com frequência E foi dando uma liga Muito legal Aliás, quem quiser seguir Instagram Arroba Banda Matita E o meu é a Bia que canta, né? Cês já ouviram E aí Tá marcado lá no Terra do Mandu, hein, gente? Segue lá no arroba Terra do Mandu A Bia que canta Que tá lá com a gente E aí a banda foi tomando forma E tal Foi A gente foi curtindo Tá ali E a gente só fez uma apresentação Porque Juntar quatro artistas Que tem trabalho solo Cara, é difícil ter data Assim Todas que a gente tentou juntar Pra tocar agora em agosto Algum de nós Estava ocupado Todas Assim Putz, ah, eu tô ocupada nessa Tô ocupada nessa A gente já deixou uma data pra setembro Então setembro vai ter a apresentação da Matita Começo do mês E vai ter bastante coisa por aí E se você puder também Já passa E pra quem quiser conferir A Bia que canta nesse final de semana Hoje é show Ó, amanhã Amanhã eu tô Hoje Tô aqui no Terra do Mandu Quinta-feira Quinta-feira Então amanhã O sextou vem forte Vou estar no aniversário do porco Então é só colar no estudo um porco A partir das oito horas Vai ter bolo Aniversário Então amanhã No porco Sabadão vou tocar numa festa De quinze anos Lá na borda Ó E domingão Almoço na Angelina Então se você não tiver afim de lavar a louça Almoça fora E coma um negocinho Com o Sobol Claro Pô Vou estar lá, meu Então a agenda dessa semana é essa Mas eu sempre coloco a minha agenda no meu Instagram Quem quiser pode acompanhar Exato Toda semana tem Toda semana tem Exato E esse mês Esse mês vai rolar Um projeto diferente No final do mês Vamos fazer um som É Aberto aí O público Depois vamos trazer mais informações Para quem não conhece a pracinha da OTB Nós vamos fazer um som lá E vai ser bem legal nesse dia Então no final do mês E você vai lá colar Tomar uma com nós Fechou? Bem gostoso Vai dar aquele sonzinho Essa época agora A gente está com Infelizmente com o tempo seco Mas ao mesmo tempo é bom que não chove Dá para você apresentar ao ar livre Exatamente Então tem bastante coisa aí Se eu for falar da agenda do mês todo Fica muito repetitivo Até por isso que eu coloco a agenda semanal Sabe? Mas a pessoa pensa na semana Se eu falar para você O que você vai fazer mês que vem Você fala Putz Tipo assim Então eu percebi que no meu caso Funciona melhor quando eu coloco semanal Sabe? As pessoas me parecem assim Que elas encaixam melhor Então eu sempre coloco a agenda Eu falo rolê da semana Eu não gosto nem de falar de agenda Fala cara Agenda é coisa do dentista, né? Fala Vou ver a agenda do meu dentista O meu é rolê É música, né? E no seu Instagram também Tem muito conteúdo Igual você falou O pessoal já está te chamando de influencer A galera fala mesmo É engraçado Eu sou do meu jeito mesmo, né? E como eu tenho gostos muito Muito fortes Nas coisas que eu gosto, né? Sempre opino nas coisas Eu acho que aí acabou que a A galera foi dando Também para a galera do Soda Bras Aí sim, ó Os parceiros nossos também É isso aí Obrigado a todo mundo que apoia O Terra do Mandu Porque eles dão espaço para artistas Dão espaço para pessoas de Todos os ramos aí Para vir aqui e trocar uma ideia Então isso é graças As pessoas que apoiam As pessoas que acreditam, na verdade A Vidraçaria Santa Terezinha O meu quadro do meu quarto Eu enquadrei lá Tá vendo? Muitas das coisas que você usa No seu dia a dia Passam por empresas Que anunciam Olha que legal Olha o nosso time aí Olha o Manduzão Ah, gente Lembraram que tem transmissão Esse que é o recadinho Que o Miratã está deixando Aqui no próximo sábado Quatro da tarde Tem jogo Tá Pouzão em Manaus E você a partir das três da tarde Acompanha a transmissão Aqui Tem que empurrar o Pouzão, né? Vocês não precisavam nem ter falado Que o povo nem está vendo Essa tela aí Não, mas aí eu estou falando Você está passando aqui de fundo Dei o recado Galera não está vendo a tela Mas não está falando Yes Falando nisso O Miratã respondeu aqui para a Luana Falou que não puxa saco não Que ele fica mal acostumado A Letícia Rodrigues Pede para abrir Contar dos shows Que nós fomos juntas Vários perrengues para ver shows Que história é essa, Bia? Ah, é verdade A minha irmã Assim, das coisas que a gente tem em comum Das várias e inúmeras, né? Minha irmã Além de maquiadora Figurinista Dessa questão musical que eu falo Que a gente tem muito Que eu tenho muito ampla De gostar de várias coisas De ritmos diferentes Eu sempre gostei de em show É um rolê que eu gosto mesmo Assim É às vezes em balada Não é tanto Mas show eu gosto demais E eu e minha irmã Já batemos Chegar quatro horas da manhã No Morumbi Para assistir o show do U2 Dentro do Inner Cycle Assim Então eu e ele já fomos juntas Ver U2 Paul McCartney Katy Perry A gente já viu Pink Muito Rock in Rio Já toquei no Rock in Rio, aliás Olha, da nada Toquei no stand De uma marca, né? De uma marca de carro Mas foi Mas foi no Rock in Rio Falar Toquei no Rock in Rio Toquei no Rock in Rio Ninguém precisa saber Toquei duas vezes Em dois anos diferentes Cheguei e falei Posso fazer um som aí? Tinha lá os negócios Toquei Toquei no Rock in Rio E a Lele estava sempre comigo Nisso daí Então eu gosto muito De show De show De ver performance Faz um tempo Que eu não vou E qual perrengue? Ah, perrengue De ficar o dia inteiro Em pé Na beirada do palco Para poder assistir O show de pé Não está aguentando em pé Olha quem está ali Oiê Tudo bom? Ah, é só Aí, ó Mas fica Mas fica Então, assim Chuva pra caramba O show do Coldplay Que eu estive ano passado No Rock in Rio Nossa, eu passei frio Porque choveu Na época do Rock in Rio Você lembra o tanto que choveu? Passando os vídeos Na TV, assim E você lá Fim forte E eu lá Uou, uou, uou E tal Ele sempre esteve junto comigo Sem capa de chuva e tudo Ah, eu ponho capa de chuva Mas esse dia Não aguentou muito, não E nesse Rock in Rio Eu fiz até uma estratégia Para poder chegar para frente Eu peguei uma lixeira Tinha lá A lixeira Tipo um papalixo, assim Eu ia passando Olha o pesado Aí a galera abrindo espaço Porque parecia que era um funcionário Que estava ali e tal Acharam que você estava coletando lixo Só chegando perto do barco Aí, quando veio uma hora Tá vendo? Fui chegando Você causou perrengue Para quem saiu do lugar É, a minha irmã cascava A minha irmã falava Mano, olha a Beatriz Tem foto minha do lado da lixeira Então a minha irmã fala isso Porque ela dá risada das coisas E eu gosto muito de ficar em beira de pau Agora, em setembro Eu vou no show do Bruno Mars Que é uma grande inspiração Para mim Ela escreveu aqui Tocou no estande do Rock in Rio Falou Já carregou a lixeira Para poder ver show Ela está lembrando Que foi justo no show do Coldplay Foi Foi isso mesmo Letícia Passou vergonha? Conta para a gente Responde, hein É massa E tem uma galera Mas ela não foi junto Com você e a lixeira Não, ela ficou atrás Dando risada Irmão mais velha Irmão mais velha A função é qual? Dar risada do caçula, né? Sempre Então foi isso Eu sou a mais velha Da minha irmã na diária Porque por parte de pai e mãe Tem a na diária Por parte de pai Tem a pátia e a menina Para mim tudo igual Mas estou falando assim Quando se considera igual Como você falou Mais velha e mais nova Do casal Eu nunca fiz nada disso Com a minha irmã, não Não Nossa Minha irmã dá risada É que eu sou muito espontânea também Então eu invento as coisas Ah, eu vou fazer isso agora E tal Aí minha irmã Minha irmã é um pouco mais Vamos dizer assim Mais normal assim Não inventa Tipo pegar a lixeira As ideias da cabeça Aí ela dá risada Não, na verdade A ideia foi sagar Você conseguiu chegar Foi rápida, né? Foi E aí a Lélia sempre apoia A gente sempre tá junto A gente gosta muito de show Se for somar muito De todos os shows Que a gente já foi Ah, dá muita história mesmo Ela chegou também aí Junto com algum mochilão contigo? Mochilão? Sabe qual viagem Que a gente fez juntas? Que foi muito massa Fingiu ser filha de famoso Para ver atleta do vôlei Nossa, essa antiga, hein? De viagem que a gente fez juntas Foi uma das viagens mais legais Que eu já fiz Foi pro sul do Brasil A gente fez de carro E... Fomos eu e Lelê Dirigindo Até quase na beira da Argentina A gente foi Ficamos Foram 17 dias Viajando Levamos barraca A gente ia ficando em camping Então assim É que agora também A gasolina tá bem mais cara Mas... Pô Foi uma super viagem Você vai parando nos lugares A gente saiu daqui Sai daqui madrugada E a primeira parada nossa Foi em Curitiba Aí ficamos na casa Ficamos na casa de um amigo Em Curitiba Depois de Curitiba A gente acordou no outro dia Foi até o Rio Grande do Sul Na cidade de Toys Acampamos lá E fomos seguindo Aí de Toys Aí por isso que eu falo Planeja mas nem tanto Porque aí chegou em Toys No camping A gente conheceu uma galera Que falou Cara, vai pra tal lugar Vai pra tal lugar Aí a galera vai dando dica Quem tá ali mesmo, sabe? Fica mais real A dica do rolê E aí a gente foi Fomos passeando Oi? A dica gravou Excelente Fomos pra Praia Grande Uma cidade que fica no No extremo sul de Santa Catarina Fica embaixo dos cânions Tem uns cânions ali No Cambará do Sul É uma cidade do Rio Grande do Sul Que ela fica em cima do cânion Então tá aqui, né? O cânion e tal Aquele paredão E embaixo é Praia Grande Então a gente foi lá Pra cidade que fica embaixo Que é Praia Grande Nossa, que lugar maravilhoso Na moral Falar pra vocês Muito massa Isso vale a pena então conhecer Vale demais Vale demais Eu podia ter mandado vocês Uma foto do Lá de De Praia Grande De Camará do Sul Vale muito Ô Ira, você responde aqui Se dá pra colocar as imagens Das fotos Que eu não sei se foram rodando Durante o podcast Pode responder aqui Pelo mando zap, tá? É claro Ah, é claro Então tá bom Enquanto Você vai preparando aí As fotos Faz mais uma música Pra gente, Bia Bora, agora Qual o nome do violão mesmo? Jojo Já tá ficando chato, né? A encheção de saco Pois é Prepara que eu já tô Me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de qual Se eu não me engano Agora vai me deixar só E o segundo Passa a não me atender E o terceiro É se arrepender Se que dói Me errei É sem você Deixa 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 mesmo De ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E vai tentar Abrir a porta Desse amor Quando eu tiver jogado A chave fora E deixa 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 mesmo De ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já foi embora Ó, Carina Olha o sorriso, gente Cantando É tudo Energia Autoastral Como eu disse Amor pela música Muito obrigado Pelo espaço Sério Imagina Ó, tua irmã Que ainda Falou aí Dos perrengues As coisas que você já aprontou Ela falou que você fingiu Ser filha de famoso Pra vir atleta de vôlei Que você deu um jeito De entrar no camarim Do Humberto Gessinger Gente, ó Não deve que você não aprontasse É bom Mas não é nada De aprontou Fazendo coisa errada Tá passando imagens Conta pra gente Das viagens Ô, Ira Que tá saindo Só pro pessoal Aqui no estúdio É Tá saindo Isso daí Essa daí é na Birmânia Lá no Mianmar É isso aí É no Mianmar É em cima de uma De um templo Aí atrás Dá pra ver um outro Que tava iluminado Então eu tô sentadinha ali Foi um pôr do sol maravilhoso Que eu vi No meu penúltimo dia Lá no Mianmar Que é um país Que hoje Sofreu um golpe de estado Tá tendo domínio militar lá Não tá da hora de viajar agora Infelizmente Aí ó Obrigada Mas é um país sensacional Aí ó Sentadinha de Buenas Assistindo O pôr do sol Ao fundo é um templo? É um templo Aí tá de lado Mas se você virar a sua cabeça Ou virar a tela do seu celular Você vai ver Isso aí É É o tesouro perdido ali É na Jordânia Fica em Petra Aí foi gravado Inclusive Indiana Jones É isso que eu tô lembrando O filme do Indiana Jones Isso na Palestina É um muro Que divide ali Você lembra quando No começo dos anos 2000 Começou aquela história De homem bomba Mulher bomba E tal Foi aí quando o Estado de Israel Construiu esse muro aí Mas tipo assim Muita gente levanta a ideia De que já tá na hora Do muro cair e tudo mais É Na Nova Zelândia Isso é numa areia Numa praia de areia bem preta Que chama Pirra Beach Fui ver o sol nascer lá também Areia quase da cor das pedras É Isso aí também Eu botei aí Porque é uma Esculpiram uma parada maori Que são os nativos Lá da Nova Zelândia E esse é o Daniel Do tempo que eu morei Na Nova Zelândia É meu host brother Da família que eu tava Isso aí é Pirra Beach também Pode passar Ah é massa Cara isso daí É o memorial Lá no Camboja Cara Eu quis colocar essa foto aí Que são essas pulseirinhas Que quando você tá lá Você coloca a pulseirinha Que você tem Eu nem sabia Essa do meinho Bem do negócio do meio aí Preta e rosinha Fui eu que deixei a minha lá Porque no Camboja Rolou um genocídio Nos anos 70 De 70 a 75 Morreu quase um quarto Da população Então você deixa Essas pulseirinhas em memória As pessoas que faleceram lá Foi uma parada muito pesada Muito triste Mas eu coloquei isso Pra ilustrar Que existem várias histórias Muito tristes Assim como o local Que a gente nem fica sabendo Pra cá Então essa história Pra cá Pra nossa O que a gente aprende na escola A gente nem vê Então às vezes viajando Você conhece outras coisas Que te chocam Até negativamente Porque você fala Caramba eu nem sabia disso E olha tipo Que parada pesada E tudo mais Porque como é mais antigo Hoje em dia A internet traz essa informação Isso é o Muro das Lamentações Lá em Jerusalém E é isso Aí ó Quanta viagem Quanta coisa boa Tem cenário de filme Ela já foi Na verdade O filme que usou o cenário Cultural Yes Muito bacana Então ficam Sempre essas dicas bacanas Gente De vários locais Que a Bia passou E Bia Se alguém quiser saber Mais a fundo De alguma viagem específica Que você fez O pessoal pode entrar Em contato contigo Claro Ou é mais profissional mesmo O seu Insta Pode Pode Porque o negócio meu É ser a Bia mesmo Então assim Ah Fiquei com vontade de viajar O Bia Direto assim Acontece de pessoas Falam assim Pessoas que eu não sei quem são Ô Bia Conheci fulano E ele comentou Que você já viajou Você não me dá umas dicas Falei Cara você quer ligar Ou você quer que eu digite Mande uns áudios aí E tal É bastante Ano passado Quando eu fui pro Oriente Médio Mesmo Nossa choveu gente Vindo pegar dicas comigo Assim Então O que eu puder ajudar Eu tô aí Eu tenho uma forma de viajar Mas sem Muito planejamento Então De lugares que eu fui Eu sempre sem falar Dicas incríveis Assim Acho que o mundo é infinito E tem Muita coisa que a pessoa pode ver Além do que eu vi Então sobre onde eu fui Nossa Eu posso falar muito Sobre minha experiência Pelo menos Falar um pouquinho de inglês Se você indica Indico 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 Porque imagina Se você não souber Falar nenhuma língua estrangeira Fica mais dificultoso Assim Hoje em dia Igual eu falei Com o celular Essas coisas Perrengue Você não passa Mas falar O lance Que eu acho Principal É você viver Aquilo de forma mais intensa Então sei lá Muitas histórias Que eu vivi Foi porque eu pude me comunicar Com as pessoas Eu pude ouvir histórias Pude vivenciar Aquilo dali Então isso Me trouxe Essas ideias E vivência e tal Então talvez Se eu não Talvez não Se eu não falasse Outra linguagem Não teria isso Então assim Dá pra você viajar Dá Mas assim Se você for pra um lugar Bem histórico Cara Você vai ter que pagar Um guia Que traduz Eu penso assim Dependendo do aplicativo De celular Pra traduzir o tempo todo Você também corre risco De furto Ou outra coisa em viagem Mesmo que o país Não seja tão perigoso Porque você vai ficar 100% do tempo Com o celular Fica chato Você tá Você tá Na Alemanha Você quer ver o Bradenburg Tour O portalzão Você vai lá Olha no aplicativo E vê onde chega Só que na hora que você chega lá Que você pode se conectar Com as pessoas E conversar E alguém te contar Alguma história Você não sabe Então você vai estar Dentro do seu meio Você vai viajar Pra Ubatuba E vai pro mesmo Quiosque Mas Pô Da tua amiga Que mandou Ah, eu mandou Yes Abarras pra Lívia Ó, o Tiago Cobra Falou que tá me devendo Roteiro pro Egito Eu falei que eu tava On pra te falar O que você quisesse Pro Egito Eu fui pra região Do Sharm El Sheikh Que é o Nordeste do Egito Assim Fica bem no Nordeste Que é bem na fronteira Ali perto do Israel Excelente Foi muito legal Não conhecia a região Das pirâmides Não deu tempo Mas eu fui onde tava bem perto As pirâmides de Gisei Ficaram só na história Ficaram só na história Literalmente Andou de dromedário Camilo Andei, andei Andei, andei Conheci o povo nômade Conheci Fui com os beduínos Conheci muitos beduínos Quando eu tava na Jordânia Fiz um som com os beduínos Nossa Tem no meu Instagram Tem uns vídeos lá Eu tocando Jack Tequila Do Skank No meio do Do rolê dos beduínos Lá no deserto de Moisés Moças É, e o ukulele tá em todas as viagens Tá em todas É o mais prático de levar Desde que eu comprei Comprei quando eu tava na Austrália E desde então Não soltei mais não Muito mais difícil de tocar Do que o violão Não, é mais fácil Pra quem quer começar Instrumento de corda Às vezes acha que É mais fácil É bem molinha As cordas e tal Pra criança é bem legal Eu lembro que Aqui em Pozo Alegre Pra quem quer No SESC Normalmente eles tinham Até oficinas gratuitas Não sei como tá funcionando agora Oficina de ukulele Chegou a ter, né Várias vezes Então às vezes Pra quem quer Iniciar um instrumento de corda É uma boa opção Ah, sim Eu acho que Todos têm as suas dificuldades Eu não sou uma exímia Tocadora de violão Mas eu acho que o ukulele É um instrumento bem fácil Assim, na minha opinião Bia, mais uma vez Obrigada por aceitar o convite Nossa Demorou um pouquinho mais Mas deu certo Muito bom A gente fica muito feliz De você ter vindo Como eu disse Da tua carreira Tá crescendo Mas por conta dos frutos Do teu próprio trabalho Dessas parcerias super bacanas E a gente espera Que tenham novidades aí Desse EP surgindo em breve Não, agora vai ter que surgir Porque várias coisas aconteceram E colocou eu numa situação Eu falei Cara, eu preciso tomar coragem E é muito louco Porque às vezes eu tô falando aqui Vai viajar Vai ter coragem E a gente tem as nossas fraquezas também Todos temos Então às vezes eu fico tipo Não, mas não é hora ainda Não é hora ainda Não, cara É hora sim Às vezes só depende de você Então eu tô nesse momento De não, vamos soltar o autoral mesmo E vamos ver como é que é Vamos acreditar e tudo mais Ó, antes de encerrar Eu tava já despedindo aqui Mas tem uma pergunta aqui Que a Isabela Coutinho falou Bia, pensa em fazer Um mochilão pelo Brasil? Nossa, demais Eu penso em fazer um mochilão Em Minas Gerais Primeiramente, assim Nosso estado é muito grande Minas Gerais é maior Que muitos países que eu fui Pelo Brasil Nossa, sem dúvida Pelo Brasil Eu teria que tirar Bastante tempo pra ir Pra conhecer Pelo Brasil o legal É que daria pra fazer Uma coisa de carro, assim, né Mas eu penso muito, assim O bom da música é isso, né Imagina eu botar Meus equipamentos no carro E saio E vou tocando por aí Ia ser legal, hein Ah, a Letícia falou Foi demais Aí, a maninha mais L Yes, verdade Nossa viagem lá Gente, obrigada a você Que esteve conosco aqui Antes eu queria também Agradecer o Henrique Hoje um montão de gente Mandou aí mensagem direct Depois que eu publiquei o vídeo Chamando aqui pro MandoCast Falou Nossa, cabelo tá demais Gente, não tem erro Quando você fala O Henrique cabeleireiro Porque ele acerta Em cheio em tudo Na cor Na textura Na forma do cabelo Então tudo que você quiser Sonhar e realizar Corre no Henrique cabeleireiro Atende todos os gêneros Viu, gente? Porque senão tem gente Que fala assim É cabeleireiro só de mulher Não Todos os gêneros E pra você agendar O horário é fácil Manda um WhatsApp No 35 Anota aí então Que eu vou passar pra você O contato do Henrique Tá? 35 988 15 3875 Você que é de outras cidades Da região Quiser agendar o seu horário Vida Pouso Alegre Um dia que você vai fazer Uma compra Vai fazer algum compromisso 988 15 3875 E um alô pra você Quer fazer mochilão Mas tá primeiramente Precisando ganhar dinheiro Pra você que é manicure Ele tá com espaço Pra locação E é muito barato É bem no centro De Pouso Alegre Na rua Coronel Herculano Cobre o salão dele Na rua dos Correios Então você entra em contato Por esse mesmo telefone Que tá com esse espaço De locação Pra manicure Então uma chance a mais De você usar o teu talento Pra ter mais sucesso Ainda na tua profissão Por isso que o cabelo Tá maravilhoso então Tá bem rico Ah, chiquei, mãe É que tá com folha Eu vou até tirar Tira Tá vendo Bem diferente Voltei nas férias Já passei no Henrique E ele deu aquele up No visual Aí ó Olha a minha Yes Aí Então ó gente Muito obrigada Lembrando que sempre O podcast MandoCast Tá em todos os tocadores Como MandoCast mesmo Tá bom Então você encontra aí No Spotify Deezer Amazon Apple Podcast Google Podcast Em todos A partir de sexta-feira E pra você que tá ouvindo A versão gravada Ah, muito obrigada também Por estar sempre na nossa companhia E se quiser Participa aí Manda mensagem Sugerindo Também entrevistas aqui Pro podcast No WhatsApp Que é o Manduzap 3530250138 Beijo Ah, muito obrigada Obrigada Abraço toda a tua família Sério, muito obrigado pelo espaço Pelo convite Acho que eu falei bastante Vamos compartilhar Mas falar de viagem Sério Você chama eu pra falar desse tópico Nossa, põe um podcast de 16 horas Porque eu amo falar de viagem É muito legal É muito gostoso Porque você meio que sonha Enquanto fala É muito bom Muito obrigado Terra do Mandu Parabéns pelo trabalho MandoCast tá demais Que estrutura linda E obrigado a todos os apoiadores Da Bia E os apoiadores do Terra do Mandu Que fazem esse espaço acontecer Muito obrigada Gente, segue aí Ativa o sininho Beijo Tchau Tchau